Sou Dorival Filho, sou um dos brasileiros, ou melhor, um dos milhões de brasileiros que foi beneficiado pelo programa Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do mundo. Trabalhei grande parte da minha vida no lixão, principalmente na infância, e com isso tive que deixar os estudos. Graças ao Bolsa Família eu pude retornar aos estudos, cursar uma universidade. Hoje eu sou professor de português e de francês, mestre em linguística, e estou no segundo ano de doutorado em linguística. Tudo isso graças ao Bolsa Família que permitiu que eu saísse do lixão e chegasse onde estou hoje, no doutorado.